Como você se sente, estando mais uma vez em Uruçuí, essa terra tão, digamos assim, acolhedora e que soube, de uma certa forma, recepcionar o deputado também? Eu queria, primeiramente, desejar um feliz ano novo para todos aqueles que fazem parte desse grande município de Uruçuí. E a que está aqui, participando do festejo de São Sebastião, o santo que vem trazendo os acolhedores ao povo de Uruçuí. Mas que eu estive aqui o ano passado e outros anos, que sempre estou aqui já há uns 3, 4 anos, frequentando esse município, em busca de que aqui acredito em um Estado bem melhor, e aqui nós temos o Cerrado, que vem trazendo um desenvolvimento muito grande para esta região e tem trazido recursos bastante fortes para o Estado. Por isso, nós estamos aqui na defesa de uma causa, a causa de queremos o desenvolvimento do nosso Estado. E o Uruçuí, que me deu a grande votação, a excelente votação aqui deste município, me credenciou a fazer essa defesa. Por isso, eu venho aqui, no dia de, praticamente, ano de São Sebastião, vim agradecer e estar aqui com o povo de Uruçuí, que tem de acolhido. Administrativamente falando, como você vê o Uruçuí hoje? É, em relação à administração pública do nosso município de Uruçuí, a gente vem visto decepções. Praticamente, quase todo município que tem um gestor do PT, a gente tem visto decepções, escondendo a minha perna em Campo Maior também, onde nós temos visto vários desvios de recursos, desvios de finalidade, e aqui o Uruçuí não está sendo diferente. A gente vem a dizer ao povo de Uruçuí, presta bem atenção nessas pessoas que vêm fazendo, aquelas que fazem coisa errada, a gente não pode dar esse espaço para as pessoas erradas que vêm à frente do nosso município. Eleições de 2012, a gente sabe que ainda é um pouco cedo para se falar nisso, mas o PSD aqui em Uruçuí terá candidatura própria? Nós estamos aqui, o nosso presidente esteve aqui também, o deputado do César, nós iremos buscar para termos um candidato a prefeito. Se não for possível, a gente está aqui para se unir a toda uma oposição e buscar. Se for o Ribomar, se for outro candidato, nós queremos que essa oposição tenha o seu candidato. Estamos juntos com todos aqueles que fazem a política do Uruçuí na oposição. Obrigado. Obrigado também.